e olá galerinha tudo bem com vocês comigo está tudo bem olha só galerinha compartilhar isso aqui para vocês né como vem cá meu amor já tá melhor né graças a esse tratamento caseiro o alho e a pimenta do reino e o álcool né aí vim trazer ela aqui para vocês ver né como é que ela tá bem de saúde né vem cá meu amor só tem a cicatriz dos probleminha que ela tava que era aqueles caroço né como vocês podem ver aí ó como ela tá perfeita muito linda né vem cá meu amor eu já tô saudável e dizer a vocês também que o tratamento é eficaz viu vocês podem fazer aí que vai dar certo suas galinhas vão ficar saudável é para quem não viu o tratamento né é o alho um dente de alho quatro pimenta do reino olha aí galerinha querem comer o alho se acostumar no nos dias que passar fazendo tratamento ó vem cá meu amor olha só tem só o sinal agora já tá caindo tudo os caroço tudo aí ó maravilhosa a pretinha que tava com caroço também ó como ela tá linda ali o gasolete ou gasolete olha para gasolete só se ajeitando tá vendo morena também a moreninha também cadê o meninão e mamãe oé as outras estão por ali no sol olha aí galerinha já terminei o tratamento aqui nas minhas galinhas né como eu falei anteriormente e outro vídeo aí que eu vou deixar o link aqui para vocês conferir o tratamento que eu fiz nas minhas galinhas para elas que ela estava cheia de caroço vocês vão conferir lá se as galinhas que você tiver como a minha as minhas estavam né façam esse tratamento que suas galinhas vão ficar muito boas e o tratamento é eficaz ó vem cá meu amor como a tá linda tá vendo aí só tá só a cicatriz ó aqui ainda tem um pouquinho mostra aí vem cá meu amor ó cicatriz uma cicatrizinha ó tá vendo aí que ela já tá curada já coisa linda olha a morena gasolete eles estão por ali comendo milhinho ó e aí meu bichinho esse aqui não teve não ó que eu iniciei o tratamento antes olha ele aí como tá bonita filha de morena viu olha como é lindo lindão né morena cadê a morena de mãe cadê a famosa do youtube morena é a famosa aqui do youtube galerinha vou deixar no link aqui viu o link do vídeo ensinando a vocês como é que faz o tratamento para tirar os caroços das suas galinhas e não deixar elas morrerem certo galerinha tratamento é excelente olha pra morena como tá linda é isso aí esse foi o vídeo de hoje tchau obrigado